O cometa Marley tá passando e isso quer dizer o quê? Dia de cortar o cabelo Ai, achei que vocês iam ficar mais animados E dessa vez vocês vão sozinhos Primeira vez, hein? Então muito cuidado Cuidado com o quê? É só pedir o mesmo corte de sempre Não é assim que funciona, menina Tem que pedir certinho, senão um pombo pode confundir seu cabelo com um ninho Desculpa de novo, papai maneiro E você, como irmã mais velha, é a responsável por seus irmãos Oh, eu sei cuidar de mim mesmo Sabe, ontem você saiu sozinho pra ir na padaria e se perdeu Dentro de casa! Não conseguiu nem sair de casa A responsa é sua, Rubi Oi, meteoro, oi, meteorito, viemos cortar o cabelo Hum, chegaram numa hora ruim Mas é só esperar um pouquinho, tá? O cometa Marley tá passando e a gente tem que cortar o cabelo também Vocês não cortam o cabelo no próprio salão? Ah, mas é tipo aquele ditado popular, né? Casa de cabeleireiro, tesoura sem ponta A gente corta com o Joselito, que tem um salão no centro da Terra É, fica num bueiro que você não dá nada pra ele Mas lá dentro é super charmoso Uma, mais de uma É, o jeito é enrolar Oh, pessoal, eu tô com a responsa de cuidar de vocês, hein? Então, sem loucura Mas, vocês duvidam que eu raspe o meu próprio cabelo? Duvidam, duvidam? Duvido Ah, você raspou onde já é raspado, que sem graça E aí E aí Música Obrigado.